Fala aí galera do Tubecafax com mais bicha 6 e 10 de hoje galera, eu tô aqui com mais um vídeo de minigra... Minigame diferente, dessa vez é um... esse minigame é novo? Mais ou menos né? Não, é mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos É o Maze Runner né, aquele bagulho lá do labirinto e eu tô aqui com o Matthew Ele é desnecessário, e eu tô aqui também com o... Arthur E tô também aqui com os porcos E é isso galera, vai começar aqui em 30 segundos Vem cá, vem cá, aqui é o poder secreto de todo o jogo Ô migode, ô migode Deixa eu ver... Olha lá, mas tem um cara louco aqui, ele tá beldão O cara tá beldo aqui, véi Carinha É, o cara tá beldo É, o cara tá beldo O cara tá beldo Olha isso aqui Olha o creeper dele, o creeper dele é bêbado Eita Eita, começou rapaz Qual kit, qual kit Ô gente Eu vou esconder... Mano, tem kit vampire que eu preciso É mesmo, é? Eu vou de cultivator Não, não, eu vou de vampire É mesmo, é? Eu fui de vampiro É mesmo, é? Eu vou de miner É mesmo, é? É mesmo, é? Gente Não, eu tô de vampiro Eu sou atacante Beleza, tô de miner Ô, ô, vai ali no baú do fi Pega no baú do fi Eu, espera, eu não posso... Espera, eu não selecionei kit Qual... Eu não sei quais estão... Também, mas não deu certo Calma aí, barra kit Beleza, o meu não pode ser miner Hunter You do not have access to hunter Ah, eu preciso do shopping Você pode ser demoman Você pode ser demoman Ou você pode ser... É... Salvager Ah, eu tô vendo E vampiro É tudo que tá com um negocinho brilhante É mesmo, é? Spider também pode É atchoo 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 Gente, foi verbal Oi Tchoo, é nosso mascote, véi Tchoo É o mascote É o nosso mascote É o mascote É o mascote Vem, eu vou escolher esse demoman aqui Tô nem aí Eu escolhi o vampiro Eita, cumpriu Tudo que eu relo, sei lá Falece, meu Eu coloquei uma galinha Aí depois ela faleceu Falecedor Ela falece Sei lá, véi Tudo que eu coloco Ela falece Algo falece Ou dá mais dano pro cara, né? Beleza, véi Como é que você... Não... Beleza, véi O que que tem que fazer mesmo? É, você tem que se cuidar e proteger a princesa Que ela vai ter... Vai... Vários comandos Você vai ter que dar o comando pra ela Beleza Beleza Gente... Como por exemplo Se ela... O único comando que ela dá É... Dar comida pra ela Beleza, a gente põe o erro e o EBR aqui na tela Tá? Por causa do nosso mascote aqui Comemoração Ô, gente... O erro é BR Beleza Ô, gente, já vai vir aqui os itens, tá? Põe o BRKSEDU aí também BRKSEDU aí na frente Beleza Semente é pra você criar coisa Eu vou sair do labirinto Cuidado pra vocês não se perderem Beleza, eu tô full couro Tô full couro, velho Ô, gente, se vocês quiserem matar algumas pessoas só me seguem, tá? Não Vou fazer uma espadinha de madeira aqui e já vou te seguir, beleza Vamos, vamos, vamos Eu também Não Não, não, peraí, peraí Me sigam, me sigam Me sigam Eu te sigo O cara tá usando hacks aqui Tá usando mini-mapa Mini-mapa aqui 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 Eu tenho três pão Aqui Tem três pão Aqui Já aqui Já aqui Ô migode Ô migode Ô migode Ô migode Ô migode Ô migode Tá Vai te dar impulso! Aí é bem! Faleceu! Faleceu! Calma aí eu vou comer um filézinho! É calculado isso! Mata princesa! Mata princesa! Mata princesa! Mata! Mata! Que princesa mais feia? Mata! Gente eu vou fazer arco! Vou fazer arco! Beleza! Vou fazer arco! Mudar de textura aqui né? É mesmo? É? Não! Depende de que bloco! Fica do labirinto! Não tá! Pode quebrar! Vamos partir pro próximo gente! Bora! Ou a gente... Vai! Vem aqui! Me ensina! Calma! 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 Nossa, essa princesa tem que comer mesmo, nojenta, tem que passar fome essa princesa, essa princesa nojenta, toda princesa tem que passar fome, claro gente quando nós põe a esse canto, tu estamos aqui, então, tem comida me pega, espera, agora a gente vai para trás né, para onde, aqui eu tô com fome Ah, então vou Beleza Tá aqui, vem Tá aqui Aê, 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 a princesa Susto Cadê a nossa princesa? Cadê a 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 princesa? Ela apareceu Não Ah, tá aqui dentro Tá aqui dentro Tá aí dentro Não tem nada de força Tá aqui dentro Eu já dei comida pra ela Dei comida, eu dei comida, beleza Não, eu já dei pra ela Agora tá aumentando os porcento Ô, ô, gente Aumentou os porcento, véi Vé, véi Me sigam Cê quer comida, Arthur? Me sigam, baby Eu quero Tô um pão, eu tenho um pão Ô, gente, é mais difícil ir pro... Henrique, cê pegou o pão Eu peguei o pão Vai, porco Vai, porco Vou invocar meu porco, gente Vai, porquebola Porquebola Não Ela matou meu porco Gente, fica no abinito Vai... Ela matou meu porco Vai... Vai escudecer, vai escudecer, gente Fechou as porcas Fechou as porcas Fechou as porcas Essa acima Fechou as porcas Eita Isso é normal Isso é normal Isso é normal Pode ficar tranquilo É muito bom Você gosta da trillion Vila Vou plantar uma sementinha aqui Bom, gente A gente precisa voltar lá naquela vila Pra.... Tem lá Pegar água lda pra compre... Água infinita, gente Água fyy Tinha tsunami! Você tem balde? Tem... Balde? Não Não tem balde não Mas eu tenho cascalho e... Tá, valeu! Ô, que que é essa Thrust Replate aqui? Tô com medo velho Isso aí Cascalho Caraca, eu tô assinada, mano Ô, gente! Dentro do labirinto à noite vai... Vão querer te assassinar E assassinar a princesa também É mesmo? É? É um trap, é um trap mesmo Isso aqui é pro assassino Você que pode fazer o assassino pra mais Bota ali na casa Ô Pedro, bota ali na casa Bota ali na casa Pra quando alguém... Falar pra matar a princesa Não, não precisa de uma picareta então Mata a gente, vai lá na casa Gente, vai lá na casa Fazer casca Pera aí, gente! Alguém tem grab-o? Ah, tem grab-o, valeu! Só preciso de um só Aí, deu flint Beleza Não tem grab-o É que eu preciso fazer... Fletcher Beleza Aí, abriu, abriu Gente, vem, vem Vem, vem Vem Peraí, peraí Não É Pedro Vem Pode vir, chefe Tô indo Vem 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 Ela aí Eita Eita Ah tá É difícil aqui Beleza, beleza Eita Enfim Tem outras coisas pra vocês Beleza Nada Ai eu preciso lá Eu preciso aqui Farid Farid Vem cá Eu esqueci de pegar o meu kit lá Vai que vem os paldes né Não esqueça de pegar o kit Vem gente me sigam Beleza Ai ó, a princesa já tá com fome já. É mesmo, é? Ai. Beleza. Vamos ver o que que tem no baú, gente. Oh, coisas, coisas, coisas. Wow. Opa, gostei. Espada de ouro. Eu ganhei a espada de ouro, mas eu peguei um treco muito importante. Que? Que é a farinha de osso. Ah, sério? Boa. Aham. Pega ai pra gente dar comida pra princesa. Vai, pega ai. Tem que me lembrar de dar comida pra mim também. Vocês tem que agradecer. Beleza, já tem dois. Tá, é. Tá, faz um. Vocês agradeceram. Meu Deus. Ainda pra te ouvir. Ainda pra te ouvir. Ô gente, vocês conhecem o Mano Billy? É mais ou menos, mais ou menos. Mano Billy? Eu conheço. Mano Billy. Mano Billy? Vai cair. Ô gente, alguém... Ô, velho, eu tô com fome, eu vou morrer. Alguém tem com mim? Alguém tem com o Mano Mi? Eu tenho um pão. Vou dar pra princesa. Não, dá pra mim, Zora. Dá pra princesa. Ô Mano, essa princesa tá querendo comer muito, mano. Ô, eu tenho um fantasma aqui, gente. É mesmo, é? Tô matando, pode deixar, pode deixar. Matei, matei. É o Geniever, velho. Ele é aquele escorpião. É o Graver. É o Graver. A princesa não quer... Ah, beleza. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Calma aí, cadê a princesa? A princesa... Onde é que tá... A princesa tá aí dentro, gente. Tá? Boa. Tá, tá ali dentro. Tá pra ver com... Ah, ufa. Negó. Uma folha. Meu Deus, buguei aqui. Eu tô querendo procurar um baú, que tem que ir. Eu tô indo procurar aqui no labirinto o negócio. Você abandona a coisa. É, a gente precisa de comida, velho. Eu, principalmente. É mesmo, é? Quanto que falta pra você morrer? Três e meio. Ah, o meu também. Eu consigo correr. Eu também, falta três e meio. Mas se eu ganhar coisa pra... Pra mim, falta quatro. Mano, essa princesa tá muito comilona, mano. Vidmy, que vai se ferrar. Vai se ferrar, princesa. Não, mano. Não dá vontade de atacar ela, hein. Eita. Meu Deus, o que que é isso? Uau. O que? Explosão. Pera, se não ficou dentro... Ah, meu Deus. Me ajuda. Fica comigo. Isso é normal, isso é normal. Eu sei. Nenhum zumbi vai estar aqui. Mano, tá demorando... Ai, Deus. Eu tô com três, só. Não consigo mais correr. Só tem nós três, gente. Então, como é que vai se chamar o time aí? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro, não? Não sei. Não, tô lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não sabe o... Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei. É. Pão time. Como é que foi o acidente? Não, é cacetinho, né? É cacetinho. Pode ser. Não, não. É PãoTubers. Pão... Não, não. O que é pô? PãoTubers? PãoTubers. Beleza. Não, vai se chamar Elucidenta. Não, PãoTubers. Não, não sou de mim. Não, não sou de mim. Não, vou se chamar Elucidenta. Deixar a princesa bem aqui. Elucidenta. Gente, faltam dois... Dois negócios pra comer. É mesmo, é? Dois? O meu falta três. É mesmo, é? É de fome. Compasso. A gente precisa de comida. É mesmo, é? Ah, a plantinha cresce. Eu sei. A plantinha não cresce, velho. Tem que fazer a descer. Sai daí, velho. Não, sai daí. Eu não esqueço. Alguém de consistente, mostra. Alguém de consistente, mostra. Eu não. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cresce. Tem. Cresce. Não dá, não dá pra crescer mais. Peguei. Aqui, esse, 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 esse. Vou fazer comida. Beleza. Quantos trigo que você tem, Henrique? Três só. Três? Eu tenho mais dois. É mesmo, é? Eu fiz um pão. Ô, Arthur, você tem... Osso. Não? Ô, ô, mas que dói. Ô, ô, tá amanhecendo. Torce pra vir. Ô, princesa comilona, vai. Ah, vai. Não, mas eu fiz um pão 40%. Toda gente morre. Aí, deu. Ah, osso. 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 Ah, mas não veio osso. Osso também. Semente. Olha. Deixa eu agradecer pra você. O meu... O meu veio é uma ovelha. Ah, velho. Alguém estragou o negócio de molancia. Galinha, gente. Alguém tem fornalho? Galinha? Frango cru. Eu vou dar pra princesa, vai. Tá. É a princesa. 45% ela tá, velho. Ela tá bem mal. Eu sei. Gente, tá vindo. Tá vindo. O dia de ver pode tá vindo. Henrique, cresce esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó, que tá... Tá, já tá meio... Eu só tenho mais uma farinha de osso. Eu só tenho uma farinha de osso. Que droga. Então cresce isso. Tira só esse... Não, eu vou crescer essa menos... Não. Cresce essa. Aqui do lado. Essa aqui, Henrique. Essa. Eu tenho quatro pão já. Eu tenho três tribo. Dá pra fazer um pão. Eu também. Eu tenho quatro, eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Um, três. Fiz um pão. Eu vou fazer um pro... Pro Arthur. Beleza. Eu fiz um pra mim, já comi. Eu não vou mais correr, velho. Não dá. É mesmo, ué? Pera! Aqui é um. Eu tenho outro. Esse é um... Hunter, eu ainda tenho quatro. Aqui, 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 aqui. Hunter! Eu sou sete. Aqui! Um pão! Um pão. Eu... Eu ainda tenho mais sete sementes. É mesmo, ué? Meu Deus, velho. Ai, eu queria que... Quatro. Não, três e meio. Calma aí, vô. Ô, mano, eu queria tanto que... Dasse pra pegar o cultivator. É porque cada partida tem uma... Tal, tal, sabe? Cada kit, sabe? Uhum. Eu tenho quatro. Essas... Gente, Guilher. Cadê? Cadê? Guilher. Tem dois. Eu tô vendo, tô vendo. Onde? Aqui, pega esse daí. Um saiu da base. Outro. Aqui, ó. Tô matando o outro. Vou matar esse, porque... Toma aí. Mata aí. Mata aí, Hunter. Ô, mano. Temos que dar comida pra princesa. É. Que que eu vou matar? Vamos... Vamos matar os caras? Não. Bora. Pra ganhar comida. Tá, gente. Agora me sigam. Tô seguindo. Ó, a gente vai direto pro meio, tá? Depois a gente vai pros caras lá. É mesmo, é? Você já tá me seguindo? Tô te seguindo. Sim. Tá, beleza. Tô te seguindo. Vem, vem. Eu não vou correr, não. É melhor a gente não correr. Não corre. Eu sei. Henrique. Primeira. Tem nada. Aqui não tem nada? Não. Vou ter que trocar de espada daqui a pouco. A minha já tá no vermelho. Aqui. Ah, essa é roxa. Caramba. Não sei. É o nosso. Eu sei. Ninguém corre. Ninguém corre. Na moral. Aí não. Não. Espera. Aqui. Aí você vem por aqui. Eu acho que é aqui. Não, aqui não. Aqui. Aqui. Espera aí. Onde? Aí, beleza. Aqui. Aqui já tá... Ah, eu tô? Não, não tá correndo, não. Beleza. Eu acho que é aqui, né? Beleza. Não. O meio já é aqui. Aqui tem um baú. Aí? Não, aí é onde. Bom. Ah, beleza. Um baú. Pão e flecha pra mim. Eu posso tomar um pão? Pão, 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 pão. Henrique, vem pra cá. Calma, calma, calma. Me sigam. Segue aqui, eu. Tem um bagulho aqui, gente. Aqui é porque a ilha já foi... É o meio. É o meio. É o meio. É o meio. Beleza. Isso tá mais forte. Vem, me sigam. Arthur, é melhor você não pular aí. Deixa eu ver. Tá, beleza. Agora vem por aqui. É melhor a gente voltar. Não. A gente tá mais perto. Porra. Eu vou colocar. Eu vou puxar. Estão ouvindo isso? Opa, eu escutei flecha. Eles estão soltando flecha, gente. Corre, corre. Ali. Meu Deus. Pegou em mim, gente. Eu vou morrer. Me ajuda. Ajuda, gente. Eu tô morrendo. Não. O que aconteceu? Eu tô viva. Não. Não. Não, Henrique. Eu tô com você. Não, o que que é isso? Não, não, não. Ah, vou ver. Ela tá com fome. Não, Henrique. Eu te salvaré. Não, não deu. Hum, vou morrer. Adeus. Morri. Ah. É a pior coisa do mundo. Você fazer isso, velho. Você ficar de noite. Ah, velho. Agora eu vou fazer mais uma. Espera aí. Eu sou um birubiro. Fui. Beleza, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Favorita o vídeo. Compartilhe com seus amigos, tá? Que me ajuda muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, tchauzinho meu. Tchauzinho do Henrique. Tchauzinho do Matthew. Tchauzinho do Arthur. Tchauzinho de todo mundo aqui. Tchauzinho do Desnecessário. E... Então é isso, galera. Do Pudi. Do Pudi também. De todo mundo. Do Bart Simpson. E é isso. Valeu. Falou. E tchau. Espera, Pudi. Tchau. Tchau. Tchau.